Olá a todos, eu estou trazendo aqui uma dica de um trabalho que eu comecei a desenvolver esse ano com a professora Sandra Adriana e com a participação da professora Paula também, que é a construção de um mural digital. Então, diante das aulas de roda de jornal, oficina de notícia, oficina de poemas, a gente pensou também em transformar o mural que faríamos na sala de aula também em uma versão digital. E essa plataforma, ela traz justamente essa proposta, tá? Clicando aqui você consegue adicionar quantos murais você quiser e aí você consegue gerenciar tudo que é publicado nele, tá? Eu tenho aqui dois murais que havíamos começado já este ano, de poema e de notícia. de poema esse daqui, tá? Ele vai carregar alguns poemas que já foram publicados, já foram lidos, outros ainda não foram lidos com a sala e por isso tem essa opção de excluir ou aprovar. Então, uma vez que alguém publica, ele não fica público exatamente, ele fica disponível para que quem criou, quem gerencia o mural, ele possa aprovar ou não. E essa aprovação fazíamos na sala de aula com a turma. Então, na verdade, quem aprova é a turma. Se é um bom texto para ficar no mural da turma como sugestão de leitura para outras pessoas ou não. O mesmo aconteceu, acontecia com o mural de notícias, né? Então, eu estou trazendo para vocês essa sugestão aí. Eu acho que dá para a gente agregar também a plataforma Classroom. Essa plataforma também é interessante. Nessa opção aqui, a gente consegue fazer toda a configuração da plataforma e aí ampliar um pouco mais a dinâmica de trabalho com os alunos, inclusive com relação à leitura. Eu lembro que numa das palestras, não lembro se foi hoje ou ontem, acho que foi ontem, elas falaram justamente disso no replanejamento, da possibilidade de trabalhar a questão de leitura de notícias e a questão desse tipo de estudo. Eu acho que aqui a gente consegue ampliar um pouco mais a nossa proposta, então fica como dica aí para vocês, tá? Para compartilhar, é o mesmo esquema. Eu tenho aqui, ó, o nome que eu posso determinar do meu mural. Esse nome eu posso alterar aqui, ó, nesse código. Então, o nome que eu colocar aqui, ele vem com um código parecido com uma senha bem complexa. Posso substituir por qualquer nome e ele adiciona no link. O mesmo aconteceu aqui, ó, tá? Feito isso, feito a personalização de acordo com o gênero, do jeito que for de preferência de vocês, é só clicar no link, copiar, e no trabalho do Classroom a gente vem e adiciona. Feito isso, a gente coloca as instruções para o aluno realizar a atividade. Essa atividade ainda é bem tranquila, porque é focada primeiramente na leitura, na leitura e indicação, e vai comentar sobre a leitura. Então, é uma atividade bem gostosa de fazer. E depois ela tem um resultado bem bacana de se apresentar também, tá? Para que o aluno adicione a notícia, ele pode tanto clicar no espaço vazio duas vezes, e aparece a opção aqui de adicionar a notícia, ou ele pode clicar nesse sinal mais aqui, ó. Também tem a opção de adicionar a notícia. Ele exige, na verdade ele não exige, ele tem como opção que o aluno faça também um cadastro. Então, por exemplo, se o aluno fizer um cadastro, quando ele publicar algo, aparece assim, ó, já o nome de quem publicou, tá? Aparece com uma foto no local de quem está publicando, tá? Um nome de quem está publicando. Mas não é obrigatório. Então, o aluno, eu deixei como opção, a princípio, para os alunos, e também fica como sugestão, a gente sabe que eles têm uma certa dificuldade com relação a isso, que a publicação ela fosse feita direta. Então, a sugestão é o quê? Que o aluno coloque o nome, se identifique na publicação. Ele pode, por exemplo, pegar uma notícia qualquer. Ele pode pegar uma notícia qualquer. Vamos pegar uma notícia bem fresquinha aqui. Ele copia o link da notícia. E no mural, ele tem a opção de inserção de link aqui, ó. E aí, ele vai salvar, ele vai carregar o link da notícia aqui. Então, a sugestão é que o aluno fizesse esse tipo de postagem e ele colocasse o nome dele simplesmente, como a professora Paula fez aqui, a professora Sandra Adriana fez aqui. Quando alguém quiser ler a notícia, basta dar um clique em cima da publicação e aí vai abrir a notícia. Abrindo a notícia, qualquer um pode ler e essa dinâmica a gente também realizava durante algumas aulas lá na unidade escolar. Por que que não apareceu o botão de aprovação aqui? Porque eu que publiquei, então ele não tem essa necessidade. Mas eu acho muito interessante essa questão da... dessa dinâmica da própria sala aprovar ou não. Então, fica como dica aí de... agregar mais uma plataforma ao nosso trabalho do ensino remoto. E aí E aí E aí E aí E aí